Fala rapaziada, bem-vindo a mais um episódio de Sonic Meia Pruzzi, e olha só a gente tá jogando só com Knuckles, por que será né? Porque a gente estava sem anéis, e daí foi enquanto o chefe, e eu perdi a equipe inteira, que foi uma beleza, o oposto de beleza. Ok, eu deveria pausar isso aqui e cortar até o final né, então dê. Oh, oi, ahem, estávamos a pésar, vamos ver, vamos ver. Essa fase tem anel nenhum, cara. Tô querendo ir mega, uber rápido, então, yay. Ok, eu já não precisava estar quase no fim da fase, então. E eu não achei nenhum monitor de nenhum personagem até agora, o que é ridículo. Simplesmente ridículo. Ah, ok, não tem nenhum monitor de nenhum personagem aqui, o que é bem bizarro. Por favor, me dê um monitor de nenhum personagem. Ok, aparentemente aqui embaixo que fica o chefe né, pelo menos. Por favor, me dê um Tails, pelo menos. É, não adianta né, tem que ser monitor de personagem, pelo amor de Deus. Ah, eu não entendo. Só morrer aqui com o Noku, já era. Oh, eu tenho que, ah tá, eu tenho que entorrar ele primeiro, tá, entendi. Já leva dano em si, tá, entendi. Entendi. Ah, qual é, tem que cair por lá no, que não dá pra pegar, sério. Ok, uau, não foi difícil. Ok, agora só tem que, uau, zero pontos. É, eu tenho que rezar para pegar algum monitor de algum personagem, porque, pelo amor de Deus. Lover Reef, Zona 2, ei. Oh, Forte Metal Madness, oh. Lembrei, oh meu Deus. Uau, esse jogo é uma eternidade, cara. Depois disso aqui é Metal Madness, aparentemente. Ok, fale para mim, tem algum monitor de algum personagem aqui em cima? Eu não quero anéis. Por que que eu vou querer anéis? Por que? O que? Tá, aqui é o caminho. Ok, eu será preso e meu fone está com um problema. Ok, eu fui em uma direção e fui em outra. Ok, aparentemente que o caminho para ir embaixo. E aí, Sonic. Como vai Sonic? Sentir saudade. Ok. Ok, então algo me disse que a gente deveria para o caminho de cima, se o jogo deixar. é melhor. Tá queimando, não? Eu acho que não. Mudei de ideia. Ah, tá. Só que muda a ordem da bagaça. Aqui embaixo tem molas, aparentemente. Só molas. Eu não preciso de anéis. Olha aquele monitor. Eu consegui pegar. Eu torrei a minha bunda, mas peguei aquele monitor. Eu não consigo mais ir para a direita. Só que não, agora eu consigo. Tem um monte de bicho aqui que eu não me deixo aí para a frente. Escudo elétrico, monitor de troca, não é importante. Rapazes, eu vou ter que ter então um monte de vídeo hoje. Porque eu fiz uns 3 ou 4 episódios só hoje. Nesse dia. Estou gravando tudo no mesmo dia. Porque eu quero acabar esse negócio aqui. Eu mando só pelo possível. Ah, eu achei que dá para passar por o braço, mas... Oh, oh, oh. Que legal! Que legal! Que deu! O último chefe do Sonic 3. Só Sonic 3. Eu acho que é, né? Eu fiquei em pé no meio do nada. É, peraíva. Eu tô pra passar. Eu vou assinar. Eu vou assinar. E agora eu não posso frutuar nessa parte aqui nunca mais Ah, eu só acho que eu esqueci de desligar o wi-fi daqui porque fica passando popin de e-mail que não quero que apareça então fica aparecendo, ah você recebeu o e-mail só que ninguém vai enxugar aqui o e-mail, felizmente Ah, tem um botão aqui que eu não vi Ih, morreu, morreu, não morreu, eu estou quase morrendo E o negócio está quase caindo na lava Tá caindo o inimigo Oh, olha o monitor Oh, é incrível que eu não levei pancada E aí, eu só tive essa nova coisa, mas não tenho nenhum Monitor de troca, vou trocar para quem tem bicho querendo voar no meu olho Ok, pelo menos a gente tem Tails, Tails é importante Uau, aquilo é bugado do cara, tem vários bugs aqui que não me matem, não me matam por alguma razão, mas eu não digo O importante é eu não me matar, ali não tem nenhum monitor de nenhum personagem, então eu não me importo Ok, fim, chefe E aí, depois é o Metal Man, aí eu sei, depois definitivamente é o fim do jogo, e eu estava Pulsando o meu olho ali, eu não sei como que o Malme vem pancada, mas Meus anéis Foi uma pancada, faltava só mais 5 Faltava 4 2 Up down 3 Ahnéis Oh fu Oh Voco 2 Yaay Olha o planetare Ah, faltou uma Bom, são 8 então Hi Oh boy, isso é perigoso, é perigoso, porque faltou uma porradinha pra gente mentir, por favor, não me mata, valeu, espero que vocês tenham anéis, então. Dei, deus, 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 ok, será que dá pra fazer... Mertor, eh, Mertor, 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 Mertor. É metade que Mertor, né, eles são Mertor, 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 Mertor. E, oh, essa fase é feia, simplesmente, feia, horrível, olha só, olha só a cor, meu deus, nossa música boa, o importante é que a música é boa. Ok, aparentemente essa fase era bem, tipo, nada em cima, então a gente pode voar como se não houvesse amanhã, então. Ok, oh, tem coisas lá em cima. Jogo. Não, deus, eu sei que você não consegue voltar lá em cima, por favor, me diga aqui, você não consegue, infelizmente. Olha o fone fazendo algumas coisas bem loucas aqui comigo, cara. Deixa eu arrumar aqui. Opa, tem um caminho ali em cima, vamos só pegar esse checkpoint aqui. E do nada apareceu que ele roubou ali. Caminho alternativo eu quero. Sapatos de velocidade. Não era o que eu queria, mas... Yeah. Point. Espinho, yeah. Olha aí. Monitor de turacão. Bora, por favor, me leve para cima. Valeu. Caspinho, para a gente respeitar a bunda, por que não, né? Eu tenho um loop. Legal. Legal. Legal que eles usam, tipo, o fundo como... na fase. Aqui é bem legal. Oi. Como vai? É... Ele é eu. Não me importou muito, então vamos simplesmente... abusar disso aqui. É... Eu... Realmente abuso mesmo, então, dane-se. Uau! Eu consegui, tipo, três esmeraldas do Klaus. Realmente tenderia. Nossa. Magnífico. Celular, por favor, não emberne. Não, não emberne. Valeu. Metálico. Que medo mesmo. E não tem mais nada ali em cima. Eu vou continuar aqui em cima de Tails, sendo incrível como sempre. Bastante. Vem. Vai, que sacana! Caracamos espinho! Até pulgar! Oh, não! Out! Não, me derrube novamente. Essa música é da hora, cara. Deveria baixar essa música. Ok, eu sou obrigado a fazer isso aqui, ok. Point, checkpoint. Ok, vamos ver se a gente consegue pegar algum personagem aqui, bem rapidinho. Ok, pelo menos aqui eu pego o Nokuzé. Ok, vejamos. Vamos tentar pegar... Eu não digo muito para os personagens novos, então... Mas... Vamos pegar de qualquer maneira. Fone está me irritando, vocês não têm ideia. Ou, ok, né... Meta que me deseja eu vou ter que terminar o jogo. então o... depois olha o que vem. Ok. Deixa o chefe, funciona aqui um lei. Só dá para causar uma pancada. É exatamente a mesma coisa. Ok, agora vai ficar rápido aparentemente. Ah não, não deu nem para ver cara. Yeeeey, eu previ o seu movimento Eggman. Ok, a gente terminou Metal... Metaic Madness, então amanhã a gente vai pegar um anel. Amanhã a gente vai fazer Metal... Metaic Madness Lois e... A gente vai fazer Titanic Mornet então. Falou, até o próximo episódio de Sonic Man Plus. Yeeeey. E aí E aí E aí E aí E aí E aí